Estou aqui com o Fernando do Departamento Técnico da Sigma para falar de toda uma linha de produtos Lumantec e nós vamos falar de apenas um agora, que é esse suíter poderoso, o Easy Pro VS4 e o Fernando vai me falar das características principais, já que ele brincou muito com ele, ele testou tudo, é contigo. É isso aí, Marcão, exatamente como você falou, exclusividade da Sigma, aqui a gente tem um suíter com quatro canais, nesses quatro canais são três entradas em HDMI e duas entradas em SDI, porém, uma das entradas pode ser configurada tanto para HDMI quanto para SDI. Aí dá quatro, ok. Exatamente, então são quatro inputs, digamos assim, com um recurso bem legal, cada input já contém para um Scaler. Vamos traduzir. Vamos lá. Eu vou legendar para vocês, ó, o Scaler, é isso, se eu entendi, está querendo me dizer que... Enfim, aqui a gente tem uma entrada para você utilizar com tela de computador, não só vídeo. Fantástico. Estão vendo aqui que tem um multiviewer, né, para o operador. Exatamente, já incluso no produto o multiviewer. Para mostrar o multiviewer, é assim que está o multiviewer? Muito bem, então, formatos... O que mais? O que mais tem? Podemos, aí, por exemplo, você mencionou, Eade, temos picture-in-picture, o que mais tem? Picture-in-picture, Chrome aqui... Exato, recursos como picture-in-picture... Nossa, aí, faz um aí, aí... Inserção de logomarca... Agora, tira que está cobrindo minha cabeça esse... Nós temos inserção de logomarca... Quantos canais? Nós temos dois canais disponíveis para logo, além de recursos como Chroma e Luma Key. Esse GC, essa parte eu li, você testou, mas eu li. Eu sei que ouvi dizer, na minha leitura, que tem uma interface do fabricante que faz GC animado através de um computador e ele aceita o quê? Exatamente, você pode entrar, além dos dois canais de logo, você pode estar entrando com um GC externo, via DSK, e aí você tem animação, você tem logo animado, você pode fazer aqueles foguetinhos, você ganha mais layers, aí você tem a parte, o grafismo completo. Muito bem! Um outro recurso importantíssimo, entradas de áudio balanceado. Oh, quase esqueci de perguntar. Fantástico. Bom, um suíter completo. Só ouvindo... Ah, aliás, então deixa... Eu não me contei. Para quem assistiu a nossa última live, nós falamos, e eu vou falar de valor, não poderia, mas vou falar de valor. Não vou falar o valor do suíter, mas o suíter com um encoder para você ficar completo com o seu... Para fazer suas lives, ensino à distância, o que você precisar, então, R$ 9.990. Suíter com todos esses recursos, mais um encoder para transmissão, R$ 9.990 por tempo limitado. É isso? Fechamos. Lumantec na Sigma. Tchau, 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 tchau.